A Associação Evangélica Novas de Paz, a AEMPAES, braço social da IEDALP, no núcleo de Jurema, a Grest Pernambucano, em parceria com a empresa Chili Beans, levou não apenas presentes, mas também muita alegria para as crianças carentes que são alcançadas pelo projeto. Foi um dia inesquecível, não apenas para elas, mas para os seus parentes, que também participaram. Eu agradeço a Deus por tudo na vida, porque tem essa igrejinha, esse agradecimento que eu tenho para os meus filhos estiverem aqui nessa igreja, nesse apoio que ele tem. Coisas que eu não tive, ele tem, e eu agradeço todo dia a Deus por eles. Eu sempre tenho de agradecer, todo dia eu agradeço a Deus, primeiramente a Deus, a vocês e as meninas dos projetos, que cuidem bem deles, com amor e carinho. Eu só tenho a agradecer. Pai do Senhor a todos, é com muita alegria, é com muita satisfação, que mais um ano estamos juntos nesse projeto, um projeto lindo, que está no coração de Deus, e me sinto honrado em aqui representar a empresa Chili Beans, na qual acredita nesse projeto da AEMPAES. E eu louvo a Deus por estar aqui, agradeço a confiança e a oportunidade, e que Deus abençoe e retribua a cada um. Queremos louvar a Deus pela vida da nossa IE Adalp, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, sua esposa, a irmã Inacy, que tem feito esse trabalho social nesta cidade. Aqui temos 311 beneficiários, e hoje aqui foi a festa de gratidão a Deus, por mais um ano de trabalho social aqui. E aqui hoje eles receberam muitos presentes, a festa foi linda para a glória de Deus, e eu quero agradecer a Deus, a todos aqueles que têm cooperado, orado por esta obra social. Que Deus em Cristo recompense a cada um de vós. E aí E aí E aí Obrigado.